Evangelho do dia, quarta-feira, 4 de janeiro de 2023, Mateus capítulo 1, verso 1 a 17. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac, e Isaac gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. E Judá gerou, de Tamar, a Pérez e a Zerá, e Pérez gerou a Isrom, e Isrom gerou a Arão. E Arão gerou a Aminadabe, e Aminadabe gerou a Naasson, e Naasson gerou a Salmão. E Salmão gerou, de Raabe, a Boás, e Boás gerou de Ruth a Obed, e Obed gerou a Gessé. E Gessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. E Salomão gerou a Roboão, e Roboão gerou a Abias, e Abias gerou a Asa. E Asa gerou a Josafá, e Josafá gerou a Jorão, e Jorão gerou a Uzias. E Uzias gerou a Jotão, e Jotão gerou a Acais, e Acais gerou a Ezequias. E Ezequias gerou a Manassés, e Manassés gerou a Amon, e Amon gerou a Josias. E Josias gerou a Jecônias e a seus irmãos na deportação para a Babilônia. E, depois da deportação para a Babilônia, Jecônias gerou a Salatio, e Salatio gerou a Zorobabel. E Zorobabel gerou a Abiúde, e Abiúde gerou a Eliakim, e Eliakim gerou a Azor. E Azor gerou a Sadoque, e Sadoque gerou a Akin, e Akin gerou a Eliúde. E Eliúde gerou a Eleazar, e Eleazar gerou a Matã, e Matã gerou a Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são quatorze gerações, e desde Davi até a deportação para a Babilônia, quatorze gerações, e desde a deportação para a Babilônia até Cristo, quatorze gerações. Versículo do dia, para a benção em sua vida. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7. Deixe seu like e compartilhe esse vídeo, para seus amigos serem abençoados.